Fala aí rapaziada, geração gamer chegando com mais um vídeo de eFootball 2023 E ultimamente a Konami tá lançando uma atualização após a outra Estamos aqui na mais recente já da terceira temporada né, se eu não me engano E vamos fazer o grande teste Tentar fazer uma homenagem de certa forma ao Pelé Tentando fazer o gol que ele não fez e ficou muito famoso O chamado gol do meio campo Será que no eFootball é possível acertar um tirambaço do meio E acertar o gol ali, fazer história no futebol mano Poucos jogadores já fizeram essa façanha Os gigantes como Messi e Cristiano Ronaldo jamais fizeram E a gente pode fazer aqui hoje Será que é possível? Detona o botão do like se achou interessante Se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram E bora pro experimento É o seguinte rapaziada, a gente já tá aqui numa partida Mas de início eu vou tentar no modo treinamento Que a gente já coloca a bola onde quiser E é bem mais rápido Caso a gente consiga fazer, vamos tentar numa partida normal também Vamos deixar essa câmera de jogador A gente tá com a seleção brasileira E de início cara, experimentar uns chutes aí com os grandes jogadores do nosso time Bora ver se o Neymar cara, consegue acertar Olha só, vou bater do lado, do outro lado mano Porque daqui tem um atacante que fica lá próximo ao goleiro E quando você chuta ele entra no meio, acaba atrapalhando Vamos bater então no nosso outro goleiro Soltou a bomba de cobertura Desse jeito mano, com o Ederson ali adiantado Dá pra fazer sim Vou tentar acertar aqui com o Pombo Agora sim mano, na moral capricha Pombo Do meio da rua Uma sapatada Chute do Richard são bem mais caprichado do que o do Neymar E olhando aqui as qualidades do Neymar Se liga, na questão de chute véi Ele não é muito bom não Tem apenas 77 na força do chute O que daria mano, um chute fraco na lógica Vamos lá, vamos tentar uma com o Neymar de novo Vai Ney, vai Ney Capricha, solta a bomba Agora sim ele pegou por cima A questão é que a gente tem que chutar ali no goleiro rochete E a gente tá num treinamento com a seleção Contra a seleção uruguaia né Se eu chutar pra cá ó Seria um gol contra Eu tentando fazer um gol contra Por isso a inteligência artificial do jogo já interfere E sempre que você dá um chute ali Ela vai fora da direção do gol Vamos fazer agora o chute fenomenal Pra quem não tá ligado é um chute bem mais forte do que o normal Segurando ali o botão de correr Será que o Fabinho sabe dar esse chute fenomenal? Ele sabe sim! Bola bateu no travessão malandro! De frente sai da frente maluco Que cacetada ali! Botou o rochete pra defender Só vem Ney, só vem Ney Cacetada nela! Passa muito perto A curva foi pra fora Tirando do goleiro Se liga agora mano Estamos aqui com o Robozão E a gente tá enfrentando a Zâmbia Eu escolhi a Zâmbia justamente porque o goleiro deles é muito mais fraco na teoria né Câmera no Robozão aí pro chute fenomenal Traulitada nela! Cara, foi gol! Foi gol velho! Ou será que essa bola saiu? Bora lá mano! Mais uma com Cristiano Batendo de canhota! Botando o goleiro pra trabalhar Bora de novo pegar com a direita agora hein! Olha a direitaça dele! Ali, goleirão defendeu e sobrou pra gente Vamos fazer o seguinte agora em cobranças de falta mano A gente já acertou algumas no travessão Batendo ali E vamos ver agora com 52 metros Bora lá papai Cris De novo, enchendo a barra no talo Caraca! Goleirão pegou mano! Agora sim ó Lá do meio campo o Cristiano não tomava aquela distância né O estilo de falta O jogo não entende que é uma cobrança direta pro gol E a gente trouxe mais pra frente ó Ele já se posicionou Tentar surpreender o goleiro ó Batei ela bem puxando pro canto Aí sim véio! Agora sim botou o goleiro pra trabalhar Capricha! Mete uma curvaça a Cristiano Tiramos demais ó O goleiro foi nela e buscou Vamos Cristiano! Vamos Robô! Três dedos de novo mano! Solta a pancada! O goleiro espalma! A gente não tá conseguindo acertar o canto Tentar surpreender ele ali ó Chuta no canto com curva Vem bola! Vem bola! No cantinho! Ah véio! Canto baixo o goleiro pega também Vai! Vai mano! Vai! Enche o pé! Enche a barrinha quase que no talo! Ai mano! Vamos colocar aqui o time do galo véio! E olha só o que a gente vai fazer! Vamos bater com o Hulk né? Na teoria ele tem um chute muito forte! E é isso mesmo ó! Finalização não é tão boa! 77! Mas a força do chute 86! Vamos lá Hulk! Com curva! Com curva cara! No canto! Goleiro espalma moleque! Quem sabe aí ó! Fazendo uma curva venenosinha! Ah ela foi no meio! O goleiro quase não pega! A curva ia passando por ele! Vamos lá Hulkão! Vamos lá Hulkão! Caprichou vem turbo! Ei goleiro! De novo! Vamos lá Hulk! Vamos lá Hulk! Soltou a bomba! Não véi! Vou tentar a última vez cara! De uma outra forma! Com o chutão do goleiro a gente dominando e tentando o especial! Seja com quem vier! Aí veio no cano! Batemos de primeira! Mas sem conseguir o chute especial! Bora ver de novo! Vem goleiro! Bate essa pro Hulk cara! Tinha que vir pra gente ó! Só que tá vindo no cano! Vamos bater de primeira de novo! Ah moleque! Manda pra gente véi! Mandou pro cano! Ele manda! Agora sim a gente conseguiu o chute especial! Mas a bola foi lá na lua! A bola aí no Zaratio! Caraca! Dominou! 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 Não consegue! Especial! Mas também não encobre o goleiro! É agora! Pega Hulk! Pega no especial! Conseguimos hein! Ah mano! Chute fenomenal ali! Vai muito forte! Segurando a barra! Agora hein! Agora é na braba! Fenomenal! Caraca véi! Bora tentar aí a última vez cara! Vai na última! No fenomenal! Conseguimos! Só que saiu fraco moleque! Vamos lá de novo véi! Vamos lá de novo Rucão! Vamos lá de novo Rucão! Não pegou especial! Mas pegou na trave! E o goleiro defendeu né? O goleiro tocou! Ela bateu na trave me parece! Bora Ruc! Bora no fenomenal de primeira! Véi! Não consegue agora! Não vai conseguir nunca! Que chutaço foi esse! Mais uma fenomenal de primeira! Muito forte! Agora vai véi! Se a gente acertar o fenomenal ela vai! Ela vai! Não deu fenomenal! Vamos! Vamos! Acerta cara! Não deu fenomenal de novo! É nossa cara! Agora é nossa! No fenomenal de primeira com a direita! Que não é a boa! Mas o chute não foi alto! Agora não tem como errar cara! Agora não tem como errar! Acertamos! Acertamos! Finalmente moleque! O gol do meio campo existe no E-Football 2023! Existe sim! A gente acaba de conseguir com o Hulk! Estávamos chutando aí no início achando que estava pegando fenomenal! Não estava não cara! Estava saindo a barrinha da cor normal! Até agora a gente conseguiu finalmente acertar alguns especiais chutes fenomenais! E conseguimos fazer o gol que o Pelé não fez! O gol do meio campo! Quem conseguir fazer aí também cara! Tira a print vai! E me manda lá no Instagram! O link está aqui na descrição! Arroba Neomar Underline 10! Vamos ficando por aqui! E até a próxima com mais um experimento! Fazendo gol do meio campo! No FIFA 23! Ou quem sabe outro tipo! Tamo junto! Confira um dos dois vídeos da tela hein! Pfff!